Caixa de força na parede Eita porra do caralho, agora fodeu filha da puta Cacete da buceta do caralho Cacete da buceta do caralho Cacete da buceta da buceta da beluda Fodeu tudo Fodeu puta que pariu Ai puta buceta Olha o vizinho É meio falsinha mesmo, parece As novas aventuras do Cavaleiro Solitário Beleza Com a voz possante quebrando o silêncio e dando ao cavalo a velocidade do raio O Cavaleiro Solitário Seu amigo tonto com o olhar penetrante descobre e segue qualquer vista A velocidade do raio Com a máscara imprimindo em seu rosto a força dos invencíveis E montado no lendário Silber Está de volta o Cavaleiro Solitário Uma distribuição Columbia Pictures Television Eu sou um humano Oi Patim Tá frio aí, será? Não, tá calor, mano Não tá vendo não Ela tá cansada De tanto tempo ter que respirar Beleza, mano É tanto calor que vem do inferno É o quê? Nossa, eu atei esse bug, mano Posso te levar para longe da sua escuridão Eu posso te levar até Lily Desculpa, não sigo ninguém Que seja Rodrigo, obrigado Olha o time, mano Volte por vontade Olha o time Então, poderemos assumir nossos papéis naturais Não, não é possível, cara Não é possível, não Aí o... O cônjuge lá foi... Perguntar a Fê Né Que isso, Bela Dona? O que foi? Você tá esquecendo que eu tô vendo a live Eu não tava vendo, gente O que que você fez, profeira? Tem animação sim, olha aí Ah, o seu O meu não tem, ó O teu tem Pra mim, tu tem Pra mim Pra mim Eu não tenho não Meu braço tá duraço Vou ser levado Eu posso te ir E acerta Ele morreu Ele quebrou Ah, não, velho Eu deitei Ai, meu ouvido de escrita Deixa eu ver se faz de novo O que que faz? Ah, não dá pra tu ver na live É tipo Mula vírus Mula vírus, beleza Vai andando e levanta Sem parar de andar Alto não faz Ah Sim, você faz animação em pé Sim Eu não sei se eu fiz uma boa ideia Me juntar a eles novamente Peraí, ó Agora deita Agora Começa a andar e deita no chão Olha a animação Não creio Olha aqui, olha aqui, olha aqui O que é isso? O que é isso? Eu não saio do lugar Eu não saio do lugar O que que você tá fazendo? Você tá mexendo na mãozinha Olha, me deixando na mão Olha a tua mão Olha na mão Maluco Faz você aí, segura o W Vai apertando o Z Vai apertando o Z Ai, velho Não saio do nada É, Bianca, passa A mãozinha dele mexendo Meu Deus, mano Ele fica com a mãozinha mexendo Ele fica com a mãozinha mexendo Obrigado Obrigado Marca aí Obrigado Vai pela estrada Vai pela estrada Homem, você conhece o carro do Meu Deus Do Ben Affreck? Vou ensinar pra você Falei que a gente não vai perder esse carro Pode falar, caralho Pois isso aqui Me ajuda Fuga de boa Acabou, 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 acabou Agora para essa boneca aí pra me curar Ah, não Padeceu Boa, p*** Para esse carro pra me curar Opa pessoal, de boas? E aí, curtiu o vídeo? Já deixa aquele like pra ajudar e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquela força. Todas as minhas redes sociais estarão aqui na descrição do vídeo. Me segue lá na Twitch também que tá tendo live de segunda a sábado a partir das 9 horas. Fechou? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.